Comer alimentos ricos em gorduras, consumir produtos industrializados em excesso e outras atitudes deste tipo diminuem a disponibilidade de nutrientes que são necessários ao bom funcionamento do organismo, o que resulta no processo de várias doenças. De acordo com o IBGE, menos de 10% dos brasileiros consomem 400 gramas diárias de frutas, legumes e verduras, recomendados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e pelo Guia Alimentar Brasileiro. Os produtos integrais podem ser a melhor opção para quem quer perder peso e manter uma alimentação saudável. Eles facilitam na prevenção de algumas doenças e controle também. Pessoas com diabetes, os alimentos integrais auxiliam na redução de glicose circulante no sangue, faz essa redução, na hipertensão, prevenção de mal de Alzheimer, até mesmo para ter uma alimentação saudável, essas fibras que possuem nos alimentos integrais são necessárias para o melhor funcionamento do intestino. Os brasileiros consomem diariamente 182,9 gramas de feijão, 160,3 gramas de arroz, 63,2 gramas de carne bovina, suco 145 gramas, refrigerante 97,4 gramas e café 215,1 gramas. A nutricionista Rayane Souza fala sobre as diferenças entre os alimentos integrais e refinados. Os alimentos integrais são alimentos ricos em nutrientes, são alimentos que têm uma quantidade maior de fibra, de vitaminas e minerais. Então, eles dão para o corpo uma quantidade maior de saciedade mesmo, de nutrientes. Os alimentos brancos, em contrapartida, eles não possuem essa quantidade de fibra significativa que a gente precisa para o corpo e também não têm vitaminas e minerais. Eles só são fontes de energia, de calorias vazias. Aqui na casa da Mariana, ela mesmo produz seus alimentos nutricionais e integrais. Segundo ela, isso lhe traz vários benefícios nutricionais. Mariana, como você, por que você, na verdade, mudou de vida? Qual foi o motivo e há quanto tempo? Já tem cinco anos, eu era extremamente sedentária. Eu era mais gordinha, eu era gordinha. E eu, aconteceu um problema, um fato, na minha casa, o meu marido ficou cardíaco e ele teve que fazer uma cirurgia às pressas e a causa disso foi a má alimentação da minha casa. Então, a partir desse momento, eu resolvi mudar. As receitas da Mariana conquistaram os paladares de amigos e também dos familiares. Tem esse meu bolo de banana, que ele é bem famoso. Todo mundo me pede a receita dele, porque a receita dele é muito fácil de fazer. Qualquer pessoa pode fazer ele na casa. Ele só leva ovos, banana, amendoim e óleo de coco. Só isso. E também tem o pãozinho integral, né? Pra gente comer de manhã, nosso café da manhã é uma ótima opção. E aqui é o suquinho detox, que você pode estar substituindo as suas bebidas. O refrigerante que você dá pro seu filho, que é um veneno você trazendo pra sua casa. pra um suco detox, né? Eu acho o máximo ela ser assim, é... Cuidar da alimentação da casa. É, cuidar da alimentação e... A alimentação é tudo, né, filho? A alimentação é tudo e eu gosto muito do bolo de banana. Os alimentos funcionais também trazem benefícios para a saúde, na prevenção e tratamento de doenças. Hoje, a gente modificou o termo pra alimentos funcionais, porque eles têm um potencial que abrange um maior número de pessoas. Não é somente aquela pessoa que quer emagrecer, quer ficar chapada, que vai pra academia. É realmente voltado pra uma alimentação saudável.